Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem bom hoje. Vamos pegar a estrada daqui de Barreirinhas MA, Maranhão, para Itaputininga, SP, São Paulo. Gente do céu, já arrumamos tudo, tá? Só volto a pegar a Alice, acordamos bem cedo para arrumar tudo, a Alice ainda está dormindo. Volto a pegar a Alice, os cobertores e também o meu computador e a minha bolsa também que ficou lá. Mas de resto já está tudo aqui. Vocês viram que compramos muita coisa para levar, né? Para casa, Siri, Murici. O Marcelo acabou de comprar banana para comer no meio do caminho. E comprou também camarão. Eu não cheguei a gravar, ah, gravei para vocês sim o camarão, mas não gravei direito, né? O camarão é desse tamanho mais ou menos. Enfim. É só ligar e ir embora, minha filha. Minha filha, minha filha, eu não sabia que ia estar no meu pé, não. É amor ou não, estou para casa, você não parar no meio do caminho ou não? Vamos. Saindo de Bairreirinhas para Santa Mara, alguma coisa assim. O Marcelo parou para abastecer e já aproveitou para ir no banheiro. Agora é 8h17. Gente, eu não tive condições de gravar aqui para vocês. Eu chorei. Esse ano eu chorei. O ano passado eu não chorei, não. Mas esse ano eu chorei, não me aguentei. Saímos de Bairreirinhas, passamos para Santa Mara, né? Passamos também por onde? Bairre de Campos. Bairre de Campos. E agora? Morro. Morros. Vou gravar um pouquinho para vocês da estrada. Tem muito buraco. Tem alguns lugares que tem muito buraco, gente. Tem que desviar. Morros. Olha lá que tem a xixá. A xixá? A xixá? A xixá? A xixá? Você chega a xixá? Chegamos em Santa Rita. Próximo é onde, Marcelo? Depois de Santa Rita? A próxima é na cidade. A gente está com a bolsa, com o mirim, com a coisa. Ah, tá. A temonha, né? Aqui o falata, né? Milho. Bacurinha. Paramos para almoçar. Aqui eu peguei um frango de panela, frango cozido. Estrogonofe de carne, farofa e arroz. Olha só a situação dessa estrada. Isso aqui não é a estrada, não é, Marcelo? Olha isso. Olha isso. Olha só a gente que foi nada. Olha só. Olha só a gente que foi nada. E se afega a razão, não é, Marcelo. Melhor passar em uma estrada dessa aqui, que passar aqui ao de Santa Inegra. Só que aqui ao de Santa Inegra, eles são um trechinho, né? É. Aqui do nada aparecem os buracos. Meu pai, eu nunca vi um estado de tantos buracos nesse estado. Olha esse Maranhão, mano. É louco. Aqui é onde? Bem-se. Parece que é Central. Central? Sim. Longeado novo, mano. Longeado novo? Eu acho que é logeado novo. Acabamos de sair de Estreito. A gente parou em Estreito para dormir, comer também. E eu não gravei para vocês, porque a gente estava muito cansado e acabei nem gravando, tá? E Estreito é a última cidade de Maranhão. Já estamos em Tocantins, Marcelo? Tocantins. Agora são quatro e meia, quase. Paramos para abastecer. Vou aproveitar para tomar o café da manhã agora. Alice está com fogo, não é? Não, não, não. Não, não, não. Não pode não perder, não é, não. Não é boa, né? É, está bem sujinho. Está atrasinha, mano. Olha só, eu pedi um de presunto e queijo e peguei café com leite. Paramos para almoçar. Estamos aqui no restaurante Carne de Sol. E carne de sol é muito gostoso. Eu comi lá no Baixão, gente. É muito bom. E é carne de sol à vontade, sabe? Por quanto? 30? Por 30 reais. Ai, que delícia. Tomei de fome. Não dá para esperar o tamanho de fome. Goiânia, nossa, muito grande. Todas aquelas luzinhas ali, olha. Olha, a pele. Tem que pegar um. Vamos quebrar lá para que não vamos passar por dentro, amor. Goiânia é muito grande. Vai para lá? É. É lá que estou filmando. Tem mais luzinhas ali. Falta 900 quilômetros. Quase 10 anos. Então eu diminui sempre para 8. Como? Como eu estou dirigindo aqui? Não. Você já manja, né, Marcelo? O tanto que você já viajou? Não. São Paulo, gente. Chegamos em São Paulo. Agora é caminho para Itapetininga. Chegamos em Itapetininga. Agora é que horas, Marcelo? 8 e... 8 e 41. Já chegamos e estamos organizando as coisas que trouxemos. Esse daqui é o camarão, tá? Olha só o tamanho dele. Tem alguns que são pequenos e outros bem grandões. Mas ela está lavando para congelar. É pequeno. Trouxemos também camarão salgado, o torrado. Ele é muito gostoso para comer com o tiragosto. Trouxemos siri também. Aqui em Itapetininga você compra 4 desse aqui por R$16,00. Quase R$20,00, gente. É bem pequenininho. E lá saiu R$1,00 a unidade. Saiu muito barato. Tem uns que são bem grandões. Que é bem grandão mesmo. Só que já está lá no congelador. Trouxemos também a polpa de bacuri. Para fazer suco. Vem 4 aqui, ó. E também murici. É murici, né? A frutinha de murici. Para fazer suco. Uma delícia. Eu adoro. As castanhas. Esse daqui é a castanha de caju. A gente comprou para... Para a gente consumir mesmo, tá? Em casa mesmo. E vai durar para caramba. Eu adoro. A Alice adora. O Marcelo adora. O meu pai adora. Compramos dois fardos de refrigerante Jesus. Tem muito ainda. Já tomamos três garrafas, gente. Não pode tomar muito refrigerante, tá? Faz uma para a saúde. Mas é que esse refrigerante, ele é muito viciante. Lá sai muito mais barato do que comprar por aqui, por São Paulo. Lógico que tem, mas é muito difícil de encontrar. A latinha daqui sai o preço, o valor de dois litros de lá no Maranhão. Então, dois litros lá você paga sete reais. E aqui você paga sete reais em uma latinha de 350 ml no refrigerante Jesus. Então, super compensa trazer de lá. Então, já aproveitamos e compramos bastante refrigerante. Compramos também tiquira. Para quem não sabe quem é tiquira, gente. Tiquira é uma cachaça. É cachaça. Todos esses vidros brancos aí que vocês estão vendo são tiquira, tá? São tiquira temperada. É uma cachaça temperada. É uma cachaça da mandioca. Alguma coisa assim que o Marcelo falou. Eu provei, tá? Eu já provei. Provei lá. Acho que foi no segundo dia que eu estava lá. Eu provei. Gostei demais. É bem forte. É muito boa. Eu gostei demais. E também a pimenta, né? Vocês viram aí a pimenta. A mãe do Marcelo presenteou ele com R$50,00 em pimenta. Foi R$7,00 cada pimenta. Então, comprou bastante pimenta. Lá em Minas, a gente parou para comer, tá? Em Minas Gerais. Em Minas. Em Minas Gerais, paramos lá para comer, para jantar. Durante a viagem, jantamos. E lá tinha pimenta também. O Marcelo acabou comprando pimenta. E eu comprei um tabletão de doce de leite, gente. Não resisti. E é muito gostoso. Estou me controlando para não comer tudo. Porque, né? Já diabete. Eu tenho que se controlar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até os próximos vídeos, tá? Me siga lá nas redes sociais que eu vou ficar muito feliz. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Me siga principalmente lá no Instagram. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.